Rosa, Noel de Medeiros, nascido a 11 de dezembro de 1910, falecido a 4 de maio de 1937. Nome imortal da música popular brasileira. Imortal, hein? Poxa, que bom pensarem assim de mim. Pois foi aqui na rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, que começou a minha história. Logo, a imortalidade começa na vila. Quer dizer, eu nasci nesse local, mas não nesse prédiozinho moderno que aí está. Eu nasci numa casa que o tempo tombou antes do estando. Na verdade, foi o avô desse rapaz aí, Dr. José Graçamelo, o médico parteiro que me trouxe ao mundo. A CIDADE NO BRASIL Mas se o destino quis que eu fosse feio, eu tinha que fazer bonito. Bonito e depressa, porque eu não cheguei aos 30 anos. Até que eu levava um certo jeitinho, tanto no desenho quanto na crítica. Noé Rosa, sambista, excepcional sambista. No entanto, a primeira produção que ele fez foi uma embolada. Por volta de 1929, chamou Minha Viola. Minha Viola está chorando com razão, com saudade de uma marvada que roubou meu coração. Minha Viola está chorando com razão. Essas letras foi a mamãe que me ensinou. Depois aconteceu um milagre. Não fosse o São Bento um santo e um colégio. Falar do São Bento é no velho São Bento, aquele colégio que foi demolido há quatro anos. Onde o Noéla estudou em 1923, em 1928. Era um homem realmente muito agradável como colega. Como nós diríamos hoje em dia, era um cara legal, como dizem os estudantes, ainda hoje. De forma que, como ele não era assim um bom estudante, nós podemos ter prova hoje com um documento que eu trouxe do arquivo do nosso colégio. Em que o Noéla faz um requerimento ao reitor pedindo que o inscreva para a segunda época em álgebra. No São Bento eu consegui fazer o meu curso. Entre uma seresta e outra eu cheguei à faculdade que não tinha nome de santo. E o milagre não foi possível. E o milagre não foi possível. O Noéla foi com o meu irmão. Vivíamos juntos. Eu dormia na casa dele, ele dormia na minha casa. Ele era afilhado de meu pai, que assistiu o parto dele. E que foi o médico dele nos primeiros tempos. Mais tarde, meu irmão mais velho, o Edgar, seria o médico dele, da tuberculose dele. A tuberculose que o matou. O Noéla estudou medicina até o segundo ano. Um dia, assistindo uma aula de anatomia, ele se inspirou e fez um samba dedicado ao reitor, chamado Samba Anatômico. Coração, grande órgão, propulsor, transformador do sangue, venoso em arterial. Coração, não és sentimental, mas entretanto dizem que és o foco da paixão. Coração, não estás do lado esquerdo, nem tão pouco do direito. Ficais no centro do peito, és a verdade. Tu és que o bem-estar do nosso sangue, o que a casa de correção é para o bem da humanidade. Em 1932, era muito comum se fazer serenatas em Vila Isabel e nos bairros vizinhos. E o Noéla participava sempre dessas serenatas. Eu me lembro de uma delas realizada numa avenida, no Engenho Novo. E quando o Noéla cantava uma das suas canções mais bonitas, o Queixume, um dos moradores da avenida, um tal do seu pantaleão famoso, resolveu interromper a serenata, quebrou o violão do Noéla e botou todo mundo para correr. É, mas você está se esquecendo da gozação que eu fiz com ele. Está se esquecendo do malhado. Henrique Brito e Noéla Rosa, Queixumes, canção presente em todas as serestas da década de 30. Sem esses teus, tão lindos olhos, que eu não seria um sofredor. Os meus felinos abrólhos nascerão do nosso amor. Eu hoje sou um trovador e gosto até de assim penar. Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você a força bruta Pra poder me reabilitar Mas esta vida não está solta Eu pergunto com que roupa Com que roupa, negra? Diga! Eu vou Pro samba que você me convidou Diga lá, diga! Com que roupa Eu vou Com que roupa? Olha essa! Pro samba que você me convidou Assim eu não vou É uma crença geral que anda por aí Que ainda hoje vigora Que o Noéla Rosa foi parceiro De muitas músicas Nas quais ele não colaborou Nem participou de forma alguma Isso eu acredito que não seja verdade Enquanto o Noéla não precisava disso Era um grande poeta Com a maior facilidade Uma ocasião eu encontrei o Noéla De manhã Assim, umas sete horas da manhã E disse Olha, eu tenho que gravar uma música Noéla, você quer fazer uma música pra mim? Sabe qual é o samba que ele fez pra mim? Uma letra na hora O X do problema Então o Noéla Rosa não precisava É o contrário O Noéla é que endireitava a música E não queria botar o nome dele Como eu não quero citar Que eu não quero deixar ninguém empenhado aí Porque tem muita autora aí que eu sei Que a música é do Noéla inteira Seu garçom faz favor De me trazer depressa Uma boa média Que não seja requentado Um pão bem quente Com manteiga abessa Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado E eu não tô disposto A ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? O cinema falado É o grande culpado Da transformação Dessa gente que sente Que um barracão Prende mais que um xadrez Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo Do francês e do inglês Amor Amor Lá no morro É amor Pra chuchu As rimas do samba Não são I love you E esse negócio de alô Alô boy Alô Johnny Só pode ser conversa De telefone Queria ser pandeiro Pra sentir O dia inteiro A sua mão A minha pele A batuca Saudade do violão E da palhoça Coisa nossa Coisa nossa O samba A prontidão E outras boças São nossas coisas São coisas nossas E ele uma vez Fez uma paródia De uma valsa chamada Boneca Que era de Aldo Cabral E Benedito Lacerda E que era mais ou menos assim Eu vi num armazém De cascadura Seu Zé vendendo a milicem Trezentos rés de rapadura Lá no banco mercantil Seu Zé depositou Cem mil Botando água no vinho do barril Viva o Brasil Seus lábios só se abriam Pra falar Das velhas contas a cobrar Dos que morreram sem pagar Eram Dois lábios agressores Dois grandes cobradores Dos seus devedores Seus cabelos tinham a cor de burro Quando foge do amansador Seus olhos eram circunflexos Perplexos e desconexos Mãos de usurário Unhas de sicário Corpo de macário Chimpanzé maduro Enfim eu vi neste seu Zé Um imortal pão do Quando o apito Da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda Porque não atende ao grito Tão aflito da buzina Do meu carro Fiz muita música com o Wilson Cadê a Jane? Deixa bater na tamborinha Casa Vazia O Wilson Batista foi um grande compositor As melhores músicas do Wilson Batista Não são da polêmica com o maior rosa O samba que começou essa briga musical Foi lenço no pescoço Foi lenço no pescoço Meu chapéu de lado Tá manco arrastando Lenço no pescoço Navalha no bolso Eu passo gingando Provoco desafio Eu tenho orgulho de ser vadio Sei que eles falam desse meu proceder Eu vejo quem trabalha andar com miseria Sou vadio Sempre tive inclinação Desde o tempo de criança Tirava samba canção Depois de Noel então Exaltando as coisas Não das malandragens Que ele não gostaria Então fez um samba Que foi rapaz folgado Deixa de arrastar o teu tamanco Pois tá manco Nunca foi sandália Tira do pescoço Lenço branco Compra sapato e gravata Joga fora essa navalha Que te atrapalha Com chapéu do lado Veste rata Da polícia Eu quero que escapes Fazendo um samba canção Já te dei papel e lápis Arranjo um amor e um violão Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor do sambista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim Rapaz folgado Isso era um cara engraçado Pretendia que samba Tinha que ser feito por malandro Feitiço da vila Não foi feito pra brigar com ninguém Foi uma homenagem a Leila Kassatli Que era da vila E que ganhou o título De rainha da primavera Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Me faz dançar os galhos Do arvoredo e a lua Nascer mais cedo A vila tem Um feitiço sem farofa Sem vela e sem vim tem Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente Nilson era atinhoso Um do outro pra cima do Noel Conversa fiada Se deu mal O queixinho destruiu Com um palpite infeliz É conversa fiada Dizerem que o samba Na vila tem feitiço Eu fui ver para crer E não vi nada disso A vida é tranquila Porém eu vos digo Cuidado Antes de irem dormir Nem duas voltas no cadear Quem é você Que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpite infeliz Salve Estácio Salgueiro Mangueira Oswaldo Cruz E Matriz Que sempre Souberam muito bem Que a vila Não quer abafar Ninguém Só quer mostrar Que faz samba também Fazer poema Lá na vila É um brinquedo Ao som do samba Dança até O arvoredo Eu já chamei Você pra ver Você não viu Porque não quis Quem é você Que não sabe o que diz Eu fui a vila ver O arvoredo se mexer E conhecer O berço dos volgados A lua Nesta noite Demorou tanto Assassinaram Meu samba Veio daí O meu pran Mas a vila É uma cidade Independente Que tira samba Mas não quer Tirar patente Pra que ligar Pra que ligar A quem não sabe Aonde tem O seu nariz Quem é você Que não sabe O que diz Quem é você Que não sabe O que diz Mais tarde Wilson Batista Fez um samba Desagradável Que foi Frankenstein da Vila Boa impressão Nunca se tem Quando se encontra Um certo alguém Que até parece Um Frankenstein Mas como diz O rifão Por uma cara feia Perde-se um bom coração Depois o próprio Wilson Batista Fez um outro samba Mas Noel fez os seus versos novos E aquelas que encerraram A história da tal polêmica Terra de Cego Samba do Wilson Batista Mas depois a gente se encontrou no início E eu botei letra no samba também Perca esta mania de bamba Todos sabem qual é O teu diploma no samba És o abafá da vila benzer Mas na terra de cego Quem tem um olho É rei Pra não terminar a discursão Não deves apelar Para um barulho na mão Em versos podes bem desagradar Pois não fica bonito Um bacharel brigar Deixa de ser convencido Todos sabem qual é Teu velho modo de vida És um perfeito artista Eu vencei Já fui do trapéz Até salto mortal No aranha Já dei Muita medalha Eu ganhei E no picadeiro desta vida Serei o domador Serás a fera batida Serei o domador Serás a fera batida No palco amigo O Wilson Batista Era um sambista da pesada Música Música Música